Dois homens estão presos à disposição da justiça do estado do Maranhão. O que é que esses dois homens fizeram? Eles sequestraram um policial civil aqui da cidade de Timon, no estado do Maranhão. O policial saía do Instituto de Medição Legal quando foi abordado por esses dois elementos levados, ele teve que andar toda a cidade de Timon dentro do seu próprio veículo. Teve que entregar a arma, a bolsa, a documentação e ainda o veículo. A polícia ficou sabendo e os dois elementos terminaram sendo presos. Olha eles aí, o Luiz Eduardo dos Santos Tons, Iraniel de Araújo Sousa, as duas almas cebosas. Vocês dois estavam sabendo que ali era um policial que vocês estavam levando com vocês? Estava na ação. Tu não estava na ação? E quem que estava eu era? Não, não sei não. Estava em casa dormindo. Estava dormindo? Estava, não saí de casa ontem não, rapaz. Depois que aconteceu o episódio, foi dormir? Não aconteceu nada não, senhor. E como é que vocês foram presos? Eu fui preso em casa. Sabia que era um policial ali? Não foram roubando ninguém não, mas como é que eu sabia que era um policial? E como é que tu sabe que eu estou falando de roubo? Eu não falei nem roubo. Tu já está falando em roubo. E estão me acusando desde ontem. Luiz Eduardo, tu já foi preso? Apreendido, pode ir legal de ar. Tu foi preso quando? Estava com um ano e dois meses. E tu foi preso quando? A última vez? Nunca. Nunca foi preso? E agora, o que é que tu diz dessa tua prisão? Ela vai dizer não. Esses dois são acusados de sequestrar um policial na saída do IML. Não aconteceu nada não, senhor. Estão inventando aí coisa com vocês? Só tem um grande, dentro de mão. Tem só eu de grande de mão também. Ah, não só tem o de grande de mão não. A onda deles dois aí é dizer que só tem eles dois, grande de mão. Não vou terminar. Aqui ao lado de vocês dois. Mostra a tela deles dois, pastor. Duas almas cebasas. Os dois irão descer rumo às pedrinhas. A prisão desses dois homens, acusados de sequestrar um policial civil aqui no Maranhão. Sai de casa onde não, rapaz? Tá na ação não. Na lente, pastor. E tô na tela da poderosa TV Antena. Beijo! Beijo! Obrigado.